Pega e joga lá no fundo mesmo É isso aí meus amigos E hoje aqui um videozão Bem legal né, de um macete De uma dica que eu sempre Faço, sempre faço E tem me ajudado bastante Tá, e eu quero mostrar pra vocês Aqui primeiro o seguinte Comprei aqui, olha só Aquela camerazinha Articulada Isso daqui é Uma mão na roda Foi até aí um membro do canal Que passou pra gente aí com preço bom Na época do AliExpress Vou deixar pra vocês aí o link Infelizmente não tá o mesmo preço Porque foi uma promoção meio que relâmpago Mas o preço ainda não Está ruim, vou deixar o link aí Então faça parte também do nosso grupo de membros Você será direcionado Para um WhatsApp Então olha só, a gente vai ter Muita mobilidade Muita mesmo, dá pra poder olhar Aí válvulas Pra poder olhar Ar-condicionado Pra poder olhar O que você quiser Coletor Enfim, o que você quiser E agora Articulado Muito legal e com preço realmente muito acessível Então hoje aqui A gente vai olhar o escapamento do carro Não vi ainda nenhum vídeo mostrando o escapamento do carro A parte interior ali do escapamento Vamos ver o que a gente consegue analisar O que a gente consegue ver Eu tenho aqui Isso daqui é um alicate Para poder retirar As presílias ali Do escapamento Porque ela fica bem firme Você pode ter outros recursos para tirar Mas eu tenho aqui um alicate Isso daqui facilita bastante Na remoção Aqui tem uma lanterninha de cabeça Também muito legal Lanterninha de cabeça forte Uma lanterna aí com imã Para apoiar Para a gente melhorar Também aí a iluminação Então vamos iniciar Olha só A situação E ele vai correndo por dentro Não tem jeito Ainda mais é que esse carro está com 107 mil Olha só Parece que tem Deixa eu ver aqui Um furo aqui do lado Então vamos analisar Vamos tentar chegar O máximo possível Realmente está bem corroído A gente consegue analisar Olha só A casca Aqui provavelmente é a junção Ali do cano duplo Ali para a parede Entrando ali no abafador No silenciador Enfim Vamos ver se a gente consegue Ir um pouquinho mais Olha só A parte de baixo Já tem ali Uns furinhos E o mais engraçado Que o carro Ele não tem Barulho de escapamento Não tem barulho de nada Mas esse daqui Acaba sendo o que? Um Alerta Mesmo utilizando etanol Você vê que ele está Sequinho Não tem absolutamente nada E utilizando ali O Proal Tem um furo aqui embaixo Não sei se isso é normal Mas esse furo aqui Está muito redondinho Para ser um furo de corrosão Mas Bom Como eu nunca vi Um escapamento por dentro A gente está vendo junto Tem aqui algo Que realmente Eu não conheço Vamos tentar explorar Um pouco mais Agora a gente conseguiu Enxergar A entender O que que são Esses dois furos É o furo padrão Ali do escapamento Mas tem Ali já Um Olha só Um desgaste Um furo Ali bem Acentuado Então esse escapamento aqui Ele está ruim Porém não faz barulho Olha só É o escapamento ainda original É um projeto Muito legal Ele não tem furo Externo Mas O interno dele Olha lá O interno dele Está ruim Só que não apresenta barulho Olha só que engraçado Não tem aquele barulho De escapamento furado Não tem nada Mas isso daqui Não deixa de ser Olha Não deixa de ser Um Alerta Olha só como é que está aí Bem crítico Não deixa de ser Um alerta Não é Para a gente já pensar Em comprar Até ver se a gente acha Pelo menos essa parte Do silenciador Original Ao invés de trocar As duas partes Troca só esse daqui Porque tem Ali a ponteira Tem toda ali Uma solda para fazer Um diâmetro certinho E olha lá Está indo Vamos lá Bom Aqui não vai mais Já travou Não vai mais Opa Foi Chegamos aqui Literalmente No meio No coração Do silenciador Corroído Dá para ver Que está corrido Não dá para ir mais Porque já acabou Aqui o limite O cabo aqui Da câmera Já não vai mais E Bem legal Muito legal Vamos voltar Vamos lá Vamos lá E aí Silenciado original Fabricante Walker Não conheço, mas com certeza É um fabricante de qualidade, de ponta E olha aqui o código Do silenciador Original ainda E às vezes a gente confunde Barulho que vem Do escapamento Não de ruído, de furo Mas barulho de lata com lata Batendo ali no fundo do carro E às vezes a gente acha que é um amortecedor Que é uma bucha, que é um barulho interno Que é um banco Enfim, confunde bastante Então confere sempre ali a parte Onde o escapamento fica firme E todas essas partes de borracha Que prende os ganchos Do escapamento Pode rasgar Pode danificar E você começa a ter um barulho Que você confunde com outra coisa Então observa Dá uma olhada Sempre verifica Bate Bate no escapamento Ver se ele não está batendo em algum lugar Porque às vezes você tem um problema Tão simples Tão simples E você acaba trocando aí Várias coisas Se bobear Até amortecedor Então, Douglas Você vai trocar Ou não vai trocar? Bom, como eu falei lá A princípio eu não vou trocar Porque não tem barulho Não tem barulho Mesmo a gente olhando lá Que tem corrosão Que ele ali já está ruim Não está legal Não está 100% Isso não tem refletido Em ruído Não tem refletido em ruído Normalmente a gente troca escapamento Quando? Quando tem um furo nítido Ali na carcaça Ali por lá de fora E começa a gerar o ruído Nesse caso aqui Não está gerando nenhum tipo de ruído Então não vou mexer em nada Mas um macetinho Que eu sempre fiz Isso não é de hoje O pessoal acha que Ah, você é louco Que eu sempre fiz Não é de hoje É jogar WD-40 aqui dentro Por que jogar WD-40? Porque o WD-40 Ele é um dispersante de água Ele é um dispersante de água Um antiferrugem Ele, cara Tem mil e uma utilidades Gosto bastante Então Simplesmente jogar WD-40 Um jato Lá para dentro Pode jogar Não tem problema nenhum Não joga outra coisa Ah, eu tenho um desencripante aqui Não joga O WD-40 Ele é um dispersante de água Ah, Douglas Você vai ferrar mais escapamento Não Não vai ferrar o escapamento Não vai Ele pode ajudar A neutralizar A remover Qualquer tipo de umidade Que está ali dentro Fazendo isso daqui Uma vez por mês Como eu faço Uma vez por mês Às vezes a cada 15 dias Eu pego Dou uma borrifada aqui Pega e joga Lá no fundo mesmo Show de bola Não sai com o carro agora Deixa aí o WD-40 Fazer aí a função dele Deixa ele aí Douglas, você é maluco Você é maluco Um WD-40 Cara O produto funciona O produto funciona Eu recomendo muito Para os meus inscritos Beleza Então se vocês já gostaram Deixando aquele like Aquele abraço Meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau